Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu comprei na nossa viagem de final de ano. Nós fomos para Tiradentes e depois para Serra da Canastra. Bom, primeiro Tiradentes, a gente comprou esse doce de leite. Tiradentes Minas, né? Minas, muito famoso para o doce de leite. Doce de leite caseiro. Experimentei já, muito bom. Recomendo. E foi baratinho, foi acho que cinco reais, seis reais, um tabletinho desse. Peguei três, três doces de leite da família. Espero que vão gostar do presente. Bom, em Tiradentes também tem uma cidade vizinha que chama Bichinho. A gente foi lá visitar e aí, claro, né? Não podia faltar. Cachaça. Isso daqui é da Velho Ferreira. A gente chegou lá, achamos do nada, assim, esse lugar. Falei, ah, vamos ver o que que é, tal, não sei o que. Aí veio uma criança de dois, não, tinha oito anos, mostrar para a gente como que faz o processo da cachaça, cada barril que funciona, cada uma, tal. Foi muito legal. A gente comprou, veio, na verdade, um kit, né? Vem essas duas, duas, aí vem duas menorzinhas que não estão aqui e essa daqui que é de bolso. Bem legal. Essa daqui eu já experimentei, eu achei bem docinho, assim, bem gostosa. Essa daqui eu não tomei ainda. Vou depois experimentar para ver como que é o gosto. Mas essa daqui eu gostei, achei bom. E em Tiradentes, voltando a Tiradentes, a gente achou, na verdade, foi recomendação do dono da pousada. A gente ficou numa pousada que chama Pouso dos Trindades, muito boa pousada, recomendo. E ele falou para a gente ir nessa cachaçaria, cachaçaria, né? Engenho e tal, que é da família do Tiradentes. Chama Cachaça Século XVIII. Eu achei bem forte. Bem, para quem gosta de cachaça, com gosto forte, assim, bem porreta mesmo. Essa é boa. Queima tudo aqui, assim, dá um calorão. É boa e gostei do lugar. Falam que é da família do Tiradentes. Não sei se é verdade. A moça que nos atendeu falou que é a fazenda do irmão dele, coisa assim, não lembro direito da história. Mas vamos acreditar que seja. Aí, saímos do Tiradentes e fomos para a Serra da Canastra. Lá é muito conhecido pelo queijo canastra. Claro que a gente tinha que comprar o queijo canastra. Aí, chegando lá, a gente descobriu um lugar. A gente encontrou um casal, um casal lá, que ficou achando amigos nossos lá. E eles nos recomendaram esse queijo. Qual a história desse queijo? Ele foi para um concurso em Paris e acabou ganhando o segundo lugar. Em primeiro lugar ficou lógico o queijo de Paris. Em segundo lugar ficou esse queijo. muito bom. Ele é cremoso, muito gostoso. Ele chama Estância Capim Canastra. É da fazenda do Seu Guilherme. Ela lembrou o nome do cara, Seu Guilherme. Muito bom. Até tá aqui o queijo, ó. Vou mostrar para vocês. A gente experimentou lá, a gente comprou. A gente trouxe, né, para o pessoal provar aqui e tudo e tal. Ele é muito cremoso, muito gostoso. E agora, eu vou experimentar a cachaça. Amarelinha. para ver se é boa ou não, né. Se não ficou faltando só ela. Vamos ver. O cheirinho é bom. O cheiro de mel. Só um pouquinho, hein. É boa. Bem docinho. Muito bom. Recomendo para quem quiser viajar para Tiradentes ou para Serra da Canastra. Ótimos presentes para a volta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!